Olá, meu nome é Bruna Tiusso, sou repórter do caderno de viagem do Estadão e eu vou contar para vocês hoje um pouquinho da minha experiência turística em Belfast, um destino nada óbvio até pouco explorado pelos brasileiros. Eu estive lá no ano passado e me surpreendi com algumas atrações e principalmente com a hospitalidade do povo. Deixando para trás os resquícios do seu passado turbulento, o turista quase não encontra referências aos conflitos entre católicos e protestantes que deixaram a Irlanda do Norte um tanto isolada até poucos anos atrás. É como se a ideia agora fosse mostrar as belezas do país e seu potencial para atrair visitantes do mundo todo. Então tudo ali parece muito recente. Os grandes hotéis ganharam espaço nos últimos cinco anos, restaurantes, museus e galerias de artes também começaram a fazer parte do cenário de Belfast. E a atual Menina dos Olhos da Capital, que é o Museu do Titanic, não tem nem um ano de vida. Foi inaugurado em março de 2012. O prédio é lindíssimo por fora, uma construção grandiosa e super criativo por dentro também. Mais que um museu, na verdade eles preferem dizer que é uma experiência. Ali o turista é transportado para vivenciar o Titanic, que foi construído lá, em Belfast, com atrações interativas, recriação do mobiliário do navio e outras curiosidades. Tem até um simulador que leva o visitante a percorrer partes da embarcação ainda em construção, como se ele fosse um dos operários. Ao final, tem uma área enorme falando de cada uma das vítimas, uma espécie de homenagem que o museu quis fazer. É muito bacana, o visitante gasta fácil o dia inteiro ali. Além dos outros museus e o centrinho movimentado, com vários bares animados, aliás, esta é uma das semelhanças de Belfast com a vizinha Dublin, outro lugar que eu gostei muito de conhecer foi o St. George's Market. Ele é realizado nas sextas, sábados e domingos, com o melhor dos produtos locais. Há bolos, pães fresquinhos, frutas, como aquelas berries que eles têm de monte, geleias, tudo produzido nos arredores da capital. Também é um passeio gastronômico muito legal. E, para conhecer um pouco da natureza da região, eu percorri os 100 quilômetros que ligam Belfast do Giant's Causeway, que é uma formação geológica incrível, com rochas em formatos diversos, uma espécie de parque aberto à visitação. Todo o caminho até lá é pela costa, com paisagens lindas, cidadezinhas charmosas, e depois você chega a toda aquela imensidão rochosa para ser explorada. O legal é que o visitante fica livre para aproveitar a área, caminhar, e os monitores estão ali para contar algumas das histórias e lendas, que não são poucas, aliás. Uma das explicações do nome Giant vem daí, porque muitos acreditam que ali vivia um gigante. E ainda tem uma parte toda interativa, que as crianças adoram também, e a área toda é super bem planejada para receber os turistas. Um alerta que eu deixo também para quem pretende visitar o país é que não se assuste se não entender muito bem o inglês diferente do povo de lá. O sotaque é super carregado, às vezes até engraçado, diferente do inglês de Londres e também do de Dublin. Eles pronunciam as vogais e os R's com outros sons. É difícil mesmo de pegar. Tanto que, logo no aeroporto, já tem diversos dicionários e livros de pronúncias próprias do inglês da Irlanda do Norte.